Jean, é um prazer estar aqui em Mascobo, aqui na diretamente em Holanda. Contento ou não? Estou super orgulhoso, mas com orgulhoso, estou super satisfeito com o time de IBFF que me trajo na cabeça de Christopher Josefa e Laurin Angelista, que me encargo para a Edi 19 edição. Estou super emocionante que, junto com a dirigir, este setembro é um projeto de jaleiro, que me trajo todos os detalhes para o coordenador, o que eu gostaria de dirigir, ter um time que traga como família. Este setembro é um dia, e este setembro é um dia, e este setembro é um parapê, quando o momento em que nós estamos nos unindo junto com a família, o resultado é que você gosta de hoje. E no momento em que eu estou acolhendo o público grande, e também com o meu jurado, também está expressando o mês, e mostrando como é bom organizar, e a tarde abaixo, então eu posso dizer no time do IBFF e na família do IBFF, bom trabalho, bom trabalho, bem feito. Nós alugamos e metamos. Então, o que eu posso dizer com a seleção de candidata, e mais que eu posso dizer, com uma mira só, com uma informação, e a parte da seleção de candidata, é apenas uma demanda de dois pessoas. O que é o Christopher Joseph Coulourinho, é apenas reunido com a candidata, com a família maior, e eu posso dizer, para nós, o que é importante, para nós, para nós, para nós, é maior involucrar, com o desenvolvimento que nós estamos nos unindo, com o tempo que nós estamos nos unindo. É importante para maior mira, e sentir a sinceridade, com a traza, com a qual não está assim, não é só a parte da beleza física, mas é a beleza interna, com a gente, cada uma dama tem, com o mestre Saquele. Então, amanhã, os que estão antes, vão dirigir um país. O que é a nossa dúvida, com a hora que nós tem, para amanhã nós não tem. Então, ela vai sublime, é maior na arte, vai me, com a mira, com os detalhes, a mí, a traza, a roupa, mas tanto, é parte da imagem, para somar, cada um tem uma tarea, crescer forte, é parte educacional, e é experiência, com o crescer forte, como docente de escola, da bota, que é preciso, na que momento, com o que está, com o trabalho, na arte, é parte da imagem, de laura, com o equipe, com o que está atrás, com a Ana Cristina Janssen, com o nosso ex-candidato, com a participação, David Mayer, com o recosso, com o que está aqui, com o mestre, com o fotógrafo, com o trabalho, com o trabalho de Laurin, então, via AMI, nossa guia, interesse, e timbo, mesmo para mirar, um photoshoot, que a minha nossa dona, um honor, e o homem, de Caribe, para só pedir, a nossa louvidade, e a nossa beanie, para mirar, e flor, para mirar, com o detalhe, e vestuário, que a gente também usa, agora aqui, e show, com o nosso beanie, que a gente também produz, então, é trajunto, é key, para ser parte, de êxito, então, a gente quer, e esse é, então, você consegue sempre uma boca, quando é momento, que você está trajunto, para o que é êxito seguro.